Olá, seja bem-vindo ao canal Rio de Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você a compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana. Principalmente nesses últimos tempos que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importantes, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses dois mil anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso, nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade e na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso, nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de glorificação da sua mente. E nós estamos aqui para você. para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, homem e mãe. Eu te amo, e tu me amas, dá-me um gole e dá vontade divina para a minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, Nossa Mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, Nossa Mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, Nossa Mãe. Amém. Fia-te. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dote a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. a minha envia-te. Então, o tema do dia 8, volume 11, trecho 65. Quem faz a vontade de Deus pode dizer que a sua vida acabou. A sua vida acabou. A sua vida particular, o seu eu, chega ao fim quando nos deparamos com a divina vontade vemos que aí está a vida verdadeira, a verdadeira felicidade. Até o que me veio, exatamente um questionamento que minha esposa se levantou para comigo ontem. ela reclamando que meu filho não gosta de vir para cá porque ele se sente mal em vir aqui para casa por eu morar num porão, num porãozinho, numa casa de dois cômodos. enquanto que a realidade dele lá é outra. Até então, o que vivíamos era uma outra realidade. Uma vida de mentira e de fantasias. Às custas de satisfazer todas as nossas vontades, nossos anseios. Então, a casa que foi construída lá é espaçosa, tudo do gosto da mãe dele. Foi colocado tudo do bom, do melhor e agora eu aqui vivendo nesses dois cômodos. Então, ela alegava que por isso ele não gosta de vir aqui. Que gostaria que eu me mudasse daqui. Ou seja, que eu me mudasse para uma casa, um lugar mais confortável aos olhos humanos. Até ela me mandou um anúncio de um parente do padrasto dela vendendo um apartamento que ainda está em construção. Então, até eu ainda falei que tristeza, como materialistas as pessoas são. Houve um comentário que até meu irmão foi questionar que também tem esse mesmo pensamento. mas o meu irmão também tem, de fato, esse mesmo pensamento materialista. Eu tenho que ter um carro bom, eu tenho que morar em uma casa assim, assada, e não importa em quantas vezes eu vou dividir, em que valor, em que necessidade eu ir de passar, o que eu vou comer, o que importa é que eu estou andando num bairro de um carro. as pessoas vivem de estados e ficam inconformadas com o jeito que eu vivo aqui. Porque, louvado seja Deus, eu me desapeguei de todas essas coisas. É o que eu disse, de que adianta? De que adianta? Igual agora eu poderia trabalhar, fazer extra em diversas padarias, e troca de carro, e construir lá a casa. Voltando aqui, a senhora me chamou de novo, duas vezes seguidas. Continuando. Poderia, como diz, fazer extra em diversas padarias, troca de carro, construir lá a casa, a chácara lá, mudar para lá e viver de festa, e viver de... Por mais disso que seja, como eu não bebo mais, pode, algo é listo, uma coisa normal, só que, ao mesmo tempo, se eu começo a trilhar por esse caminho, consequentemente, volta a beber de novo. Aquilo que diz, sair do um espírito mal, ele anda por aí. Procurando um lugar, não encontrando repouso, ele volta, e traz sete outros com ele. É a condição que a gente vê muitos aí, hoje, que estava à frente de um ministério, num grupo de oração, e largou tudo e foi curtir o mundão. igual falavam-se, falam, de mim, por eu ficar aqui nessa condição, fica incomodado. E hoje, eu venho dizer que, estou no melhor momento da minha vida, estou feliz, estou em paz. é como o próprio trecho, que eu ainda nem li, e venho dizer, quem vive na divina vontade, pode dizer que a sua vida acabou. A vida da vontade humana, a satisfazer as suas vontades, os seus anseios, e muitas das vezes, nessa situação, Deus está longe disso. Ela vive só para ela, a satisfazer a ela, nem na missa não vai mais, porque não tem necessidade, porque está empregado, está com um salário legal, está de carro novo, a família está, todo mundo com saúde. Então, para que se preocupar, buscar a Deus, para que? E aí, a importância, das cruzes de desapontamento, para frear a criatura humana, para ela deixar de caminhar, a passos largos, o mau caminho. Então, da início ao trecho, continuando o meu habitual estado, é a rotina que a gente é chamado a viver, e que as pessoas não suportam, elas querem novidade, elas querem experimentar coisas, querem até falar sobre mim, agora que você está aí, vai viajar, vai curtir a vida, vai conhecer lugares, fazer coisas que você tinha vontade, coisas que você não fez, vai, vai conhecer alguém, até minha mãe mesmo, vem aqui, aqui em casa, mais vezes, mãe, eu estou solteiro, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, da mesma forma, não que eu não vá lá, esse ano mesmo, esse tempo que eu me separei, eu já fui lá, três vezes, é a rotina que as pessoas não querem, e é o que Luísa sempre fala, continuando o meu estado habitual, ou seja, continuando eu aqui, deitado nessa cama, dizendo isso, não compensar, com tristeza, pelo contrário, era a grande felicidade dela, porque é ali, que ela estava, à disposição de Jesus, quando ele viesse, continuando o meu estado habitual, o bendito Jesus, se fazia ver dentro de mim, aqui, para que eu quero, outras coisas, para que eu vou, viajar, procurar viajar, conhecer coisas, conhecer pessoas, fazer coisas diferentes, se estando aqui, no estado habitual, se ver, Jesus movendo-se dentro de mim, não vemos Jesus, como Luísa via, mas a presença, a sensação da presença dele, é tão forte, dentro de nós, que perdemos o gosto, das coisas do mundo, das outras coisas, de ir, de sair, de ir para outros lugares, de ir num aniversário, numa festa, a gente vai, por obediência, né, a gente vai, porque tem de ir, né, é um, um dever, um chamado, né, que a divina vontade, nos faz, a necessidade, que temos, de estar, em meio, as pessoas, interagir, com as pessoas, né, mais, de coração mesmo, não gostaríamos de ir, né, a gente vai, por obediência, é, o bendito Jesus, se fazia ver, dentro de mim, mas, tão fundido comigo, que via, seus olhos, nos meus, sua boca, na minha, e assim, de tudo mais, é o que, a Aline dizia, né, na partida dela até, ao passo que, a mãe dela, está na desobediência, né, está na desordem, nas preocupações dela, e, ela dá os conselhos, a mãe, e a mãe não ouve, e fica, né, frustrada com aquilo, triste, com, a postura dela, e Jesus mostra, que é isso, é ele, é o sofrimento, que ele vive, com, com ela, como filha dela, né, a mãe dela, como filha de Deus, e Deus, chamando ela, né, a obedecer a ele, a ouvir, os conselhos, e, e ela resistente, né, e insistindo, em fazer do seu jeito, e assim, para com todos, né, a Ruth, com o irmão dela, e posso até dizer, da minha parte, eu com o meu filho, né, cujo, das coisas que eu digo a ele, muitas vezes, ele dá risada, ele finge que não ouve, né, ele debocha, né, me corrige, é aquela fase em que os adultos nada sabem, né, eles é quem, quem tem conhecimento, a gente pensa de maneira antiga, e eles com a modernidade, né, o pensamento moderno deles, é que estão certos, então, é a tristeza, né, de Deus em nós, a gente, sendo esses co-participantes, né, dos sofrimentos de Jesus, em que ele quer conduzir as criaturas, e as criaturas resistem, né, e viram as costas, e querem fazer do seu jeito, né, e dar tudo errado, né, e Deus tinha a mão para eles, né, a solução, o jeito certo de fazer, e eles, não, não, não é assim, não, né, é uma grande tristeza, né, então, continuando, e enquanto assim o via, me disse, minha filha, olha quem faz minha vontade, e como me fundo, e me faço uma só coisa com ela, faço sua vida própria, porque minha vontade está dentro, e fora da alma, pode-se dizer, que é como o ar que ela respira, que dá a vida a tudo nela, como luz que faz ver tudo, e faz compreender tudo, calor que aquece, que fecunda, e faz crescer, coração que palpita, mãos que operam, pé que caminha, e quando a vontade humana, quando a vontade humana, se une ao meu querer, forma-se, a minha vida na alma, é deixar de caminhar, nas trevas da nossa vontade, na incerteza, na insegurança, nas dúvidas, nas preocupações, para caminharmos, na divina vontade, na vontade de Deus, mesmo ainda sem saber, do que acontecerá, mas caminhamos com confiança, porque estamos unidos, à vontade de Deus, e o que vier a acontecer, nos resignaremos, porque sem dúvida alguma, é melhor, o que aconteceu, do que o que poderia acontecer, se eu estivesse sozinho, se eu tivesse tomado, os rumos da minha vida, igual aqui agora, hoje eu vivo sozinho, estou aqui me dedicando, a divina vontade, não saio de casa, vou de casa para o trabalho, do trabalho para o serviço, desde casa para o serviço, e participo da missa, das funções da igreja, no máximo, eu vou ali no meu filho, a gente dá uma volta de bicicleta, mas eu não fico, buscando coisa, e não tenho interesse também, estou muito bem como estou, ainda que minha natureza, reclame alguma coisa, eu ainda prefiro, mil vezes estar como eu estou, do que atender, as solicitações, da minha natureza, que de antemão, eu já vejo, diante da experiência, que eu tive, de casado, não que o casamento, seja ruim, mas as escolhas, que a gente faz, que muitas das vezes, são precipitadas, e a gente vai colher, frutos amargos, lá na frente, mas o casamento, em si, é uma maravilha, é um sacramento, é uma benção, então, diante da experiência, que eu tive, eu escolho, estar como estou, a viver para Jesus, e se acaso, um dia, for da vontade de Deus, como, ele já me mostrou isso, se eu conseguir, se eu separar as coisas, se ele assim eu quiser, amém, mas se não, também, amém, o importante, é estar, no divino querer, então, o que eu entendi, por mais, amargo que seja, uma situação, que até o, a divina vontade, converte o amargo, em doce, e o doce, em amargo, isso é, um fato, mas por mais, que seja igual, a gente vive de um jeito, e as pessoas ficam, inconformadas com isso, né, mas na divina vontade, a gente vive feliz mesmo, na miséria, na pobreza, na simplicidade, né, sem morar, numa mansão, é o que se dava, com Jesus, a sagrada família, quantas vezes, se assentaram à mesa, e não tinham que comer, e ficaram, né, louvando a Deus, né, é bem verdade, posso dizer por mim, viveram aquilo, para que hoje, não precisassem, nos viver, e se chegássemos, a viver, né, tivéssemos, a graça de Deus, para, para louvar a ele, apesar de, graças a Deus, eu não sei, o que é, passar fome, mas a gente, tem pessoas, né, conhecidas, que conhecem, essa realidade, né, e que nem por isso, está aí, né, passando a perna, nos outros, roubando, matando, não está, né, está correndo atrás, porque, apesar de não conhecer, a divina vontade, mas foi criada, né, com princípios, e valores divinos, né, ensinamentos de Deus, né, portanto, não se submete, a tais situações, né, faz luta daqui, dali, cata reciclagem, né, faz lá, o que dá, e até o que Jesus disse, né, na vida íntima, né, ou, aquela comida simples, né, pouca, teria um sabor, dos maiores manjares, isso se dará quando, quando, apesar de permanecermos fiéis a Deus, né, amando, respeitando, honrando, né, e, no entanto, pessoas que têm tantas coisas, vivem aí doentes, frustradas, com depressão, não dormem à noite, com insônia, né, tomando remédio, por quê? né, devido à inconformidade com a vontade de Deus, né, deixa a vontade de Deus, para buscar a sua própria vontade, não, não, que eu trabalho, né, eu trabalho a semana inteira, então, eu tenho esse direito, né, de comprar isso, ou aquilo, de fazer isso, ou aquilo, eu tenho esse direito, porque eu trabalho a semana inteira, eu dou duro, né, então, eu mereço, né, então, onde está Deus, onde está, né, a preocupação, o interesse em querer saber o que Deus acha, né, o que Deus quer te dar, o que Ele quer que faça, né, que Deus que nada, né, nem na missa não se vai, como acabei de dizer, a vida está tão boa, que nem vê necessidade de ir à missa, e isso dói, né, isso dói, porque antes, enquanto estava, né, passando por dificuldades, estava no início, né, não tinha profissão, tal, ia sempre comigo à missa, às vezes, rezamos o terço, antes da missa, né, se confessava, tudo direitinho, vai entender, vai entender, enquanto está na dificuldade, lembra de Deus, agora que, que Deus, que derrama as graças sobre nós, e não tira, né, nos mantém, é como, ele vive dizendo, vai dando, dando linha, vai dando corta, vai dando coda, para a própria pessoa, né, se enforcar, infelizmente, né, corda essa, que tombo lá na frente, que há de levar, né, a cruz de desapontamento, para fazer ela olhar para trás, né, para estabelecer, no coração dela, o trono de Deus, que é de Deus, e não de suas coisas, né, de seus trabalhos, de suas conquistas, né, nada disso, mas é Deus, né, é amar mais, mais o doador, do que, o presente, né, que Deus deu, e tantas pessoas, fazem o contrário, amam mais o presente, e deixa Deus de lado, amam mais os presentes, que Deus deu, e Deus mesmo, fica de lado, não corresponde, então, depois, havendo recebido, a comunhão, estava dizendo, a Jesus, eu te amo, eu te amo, Jesus, e ele me disse, minha filha, queres amar-me, na verdade, disse, Jesus, amo-te com a tua vontade, e como a minha vontade, enche o céu, e a terra, o teu amor, me circundará, por toda parte, e o teu, amo, se repercute, se repercute, nos céus, e até, no fundo, dos abismos, assim, se queres dizer, te adoro, eu te abençoo, eu te louvo, tu dirás, unida com a minha vontade, e encherás, os céus, e a terra, de adorações, bênçãos, louvores, e agradecimentos, é minha vontade, as coisas são simples, fáceis, imensas, minha vontade é tudo, tanto que, meus mesmos atributos, o que são, é minha vontade, as coisas são simples, fáceis, imensas, minha vontade é tudo, tanto que, meus mesmos atributos, o que são, um ato simples, de minha vontade, Assim que se a justiça, a bondade, a sabedoria, a fortaleza fizerem seu curso, minha vontade os precede. Tudo é a vontade de Deus. Os acompanha, os põe em atitude de agir. Em suma, não se afastam em ponto de meu querer. Então, se eu recebo as bênçãos de Deus, é a vontade dele. Mas se eu não correspondo, se eu deixo ele de lado para ir viver, curtir a minha vida, é bênção de Deus também quando ele põe em curso a sua justiça. Para o bem da própria criatura, então, tudo é amor de Deus, são luzes. O problema é que a pessoa, na sua vontade humana, não vê essa luz divina, mas vê só o que está perdendo. O prejuízo que levou. O quanto era bom em determinado tempo e agora, como está complicado, está difícil. É os atributos de Deus em seu curso. Por isso, quem toma a minha vontade, toma tudo. Aliás, pode dizer que sua vida terminou. Quando minha vida terminar, que eu não tiver mais os meus apegos, os meus anseios e desejos, e apenas a divina vontade reinando, eu não terei mais apego a nada. Portanto, o que me acontecer, louvado seja a Deus. E, à medida do quão fundidos em Deus estivermos, independente do que quer que seja, louvaremos a Deus. Continuaremos unidos a Ele. E aquela situação, por mais amarga que seja, se converte em doce, porque é como a Aline louvava a Deus na situação que ela viveu na igreja, no grupo de oração, lá a situação com o movimento da Divina Misericórdia. Por mais que doa, por mais que doa, a gente fica feliz porque nos unimos a Jesus. É Jesus sofrendo as suas dores em nós, através de nós. E a gente oferta tudo a Ele, a fim de poder aliviá-lo dessas mesmas penas. Por isso, quem toma a minha vontade, toma tudo. Aliás, pode dizer que a sua vida terminou. Terminadas as fraquezas, as tentações, as paixões, as misérias, porque em quem faz meu querer, todas as coisas perdem seus direitos, porque o meu querer tem oprimado sobre tudo e direito a tudo. E vemos como inúteis as nossas coisas, porque, ainda que sejam grandes coisas, de que serve se não está unido a Deus? Como Jesus disse, de que vale ganhar no mundo inteiro se vem a perder a sua alma? E eu perco a minha alma quando eu vivo essa idolatria do meu eu. Que Deus, que nada, eu quero é curtir a vida. Quando eu chegar lá, a gente vê o que faz. Ainda debocha, tira sarro. Então, é triste ver a incorrespondência. Não é se vendo melhor do que ninguém. Que todos nós temos as nossas misérias, está todo mundo aí na luta. Para morrer para si mesmo, para dar fim a essa vontade humana. A calar ela todos os dias. E a gente sofre, né? A gente sofre com isso. Em querer dar tudo para Deus e ver que sempre está faltando. Que poderia dar mais e sempre ainda deu pouco. Mas aí a gente olha para os nossos familiares e vê que... Que nada, o que eu quero é curtir a minha vida. O que eu quero é... Estou numa fase boa. Estou cheio de serviço. Estou ganhando muito dinheiro. Mas e Deus? E a sua vida espiritual? A sua intimidade com Deus como está? Tem sido grato às portas que Deus tem aberto diante de vós? Está aí dando demasiada atenção ao dinheiro e... E Deus está onde, né? Como ele mesmo diz, não podei servir a dois senhores. Então é preciso estabelecer a ordem, o equilíbrio. Como vai dizer, embaixo do sol tem o tempo para tudo. Tem-se o tempo para tudo. Não se trata de deixar de trabalhar, de fazer as coisas, mas... Dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Como meditava os outros dias. A primazia deve ser de Deus, tá? Divina vontade. Por amor a Deus, realizamos as outras coisas. Fazemos as outras coisas. Sem nos separar dele, sem tirar os olhos dele. E se está havendo alguma desordem, claramente vamos perceber. Opa! Vamos parar. O caminho não é esse. Vamos voltar. E vida de oração. Vida de oração. Não ouve a Deus quem não se volta a Ele. Porque o que Ele mais quer é falar com as suas criaturas. É instruí-las. É formá-las. É desenvolvê-las. É o que Ele mais quer. Quem impõe os obstáculos somos nós mesmos. Ah, eu senti que deveria ter feito assim, mas eu vou fazer dessa outra forma. Está mais atrativo aos meus olhos. Então, que Deus nos ajude, né? Concluir a ouvir a vigília, né? Afim de que, como foi dito, instruir-nos mais a respeito desse trecho. Quem vive na divina vontade pode dizer que a sua vida acabou. A gente não querer mais viver a vidinha que vivemos. E não querer, de modo algum, também trazer algo, né? Nos bolsos. Não precisa. Como no trecho que meditávamos ainda também essa semana, né? Nem mesmo do sacral, de escapulário, terço no bolso, correntinhas, anel. Nem de nada disso. Até de tudo isso temos que nos despojar. Não é proibido. Não é o mal. Mas até esses apegos temos que perder. Quem vive na divina vontade pode dizer que a sua vida acabou. A minha vida é vivida na divina vontade. Eu vivo para a divina vontade. Eu já não vivo, mas é Cristo, a divina vontade, quem vive em mim. E, portanto, eu vivo com confiança em Deus. E não confiante na medalha de Nossa Senhora. Não desmerecendo, mas vamos direto a ela. Vamos direto a Jesus. Vamos preparar o nosso íntimo, o nosso coração, a nossa alma, para ele viver. Para sermos esse sacral vivo. De modo a corresponder a ele continuamente. Como ele diz aqui, né? A Luísa disse no começo, os seus olhos nos meus, a sua boca na minha, os seus ouvidos nos meus. E que ele também disse, né? Aqui. Que ele disse lá em cima. Minha filha, olha a quem faz minha vontade. E como me fundo e me faço uma só coisa com ela, faço sua vida própria. Porque minha vontade está dentro e fora da alma. Pode-se dizer que é como o ar que ela respira. Que dá a vida a tudo nela. Como luz que faz ver tudo e faz compreender tudo. De Deus. Então, quando vem uma situação difícil, complicada, não se volta contra Deus, mas se une a ele. Olha, está difícil aqui, mas eu entendo que é por conta disso, para isso e para aquilo. Então, eu aceito. E fica agradecido, né? É grato a Deus por isso. A divina vontade sobrepõe a vida humana, que é o que ela é. Está acima, como no trecho da live que eu partilhava. Tudo que há, que foi feito, que acontece, é para ser o palco, para a divina vontade agir. Por ela, nada foi feito. Tudo foi feito por ela e para ela. Sem ela, nada foi feito. O que vai dizer lá em São João, a respeito da palavra. O faça-se, o fia-te divino. O divino querer. Tudo se encerra nele. Como diz, o alfa, o homem, o princípio e o fim. Caminhemos, trilhemos esse caminho de retorno à ordem. Vivemos esse propósito para o qual Deus nos criou, que não é outro, senão para vivermos a sua vontade querida, divina, a corresponder a Ele, a amar a Ele com o amor dEle. A morrer para nós mesmos, a largar as nossas coisinhas para vivermos com o tudo que é Ele. Então, não importa o que tem, onde mora, tudo, a sua vida terrena, mas sim a vida divina, o que virá. E o contentamento é a satisfação que proporciona a Deus. É Ele quem precisa receber agora. É Ele quem quer que demos a Ele esse lugar de descanso, que é a nossa alma, nosso coração, ser a nossa vontade. Chega de viver para nós mesmos, roubando de Deus as suas graças e bênçãos. Louvado seja Deus, eu consegui hoje, ganhei X e já vou preparar o churrasco para o final de semana. E Deus que nada. E Deus que nada. Já estando na divina vontade, onde somos privados de certas coisas, é como Ele diz, até me lembro agora de novo o que Ele diz. A Santa Tereza, os meus amigos eu trato assim. Santa Tereza, eu pergunto para Ele, é assim que trato os meus amigos? É, é assim que eu trato os meus amigos. É, é aquilo que dizem, né? Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Se andamos com as pessoas do mundo, mundano nos tornaremos. Se andamos com Jesus, em diversas partes, o Cristo sofredor neste mundo é o que seremos. Que é a vida que Ele viveu enquanto esteve nesta terra. Mas em tudo dava a satisfação ao Pai, em tudo rogava ao Pai, para que os seus irmãos, quando passassem por essa situação, fossem, né? É, é, sou plantada, né? Com o seu ato, o que falta da parte da criatura. É, a fim de receberem as graças para tal, né? A fortaleza para tal, né? E mesmo assim, Jesus, diante dessas orações que Ele fazia, ainda via, meu Pai, que muitos abusariam dessas bênçãos e graças. E Ele ficava com todo o sofrimento e dava ao Pai o contentamento. A satisfação da falta de seus irmãos. E muitas das vezes Ele nos leva a experimentar isso com os nossos próprios familiares. Como disse, quanta gente está dando um duro para corresponder a Deus, outros não estão nem aí. E ainda nos critica. Nos chama de louco, de fanático, quase nem conversa com a gente, porque a conversa, o papo, o pensamento é outro. Então, enfim, vivemos para a divina vontade, para satisfazer a Deus, e não para viver e fazer a vontade humana das outras pessoas. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos.